Quer saber como utilizar o Itachi para estimular a próstata? Então, fica comigo nesse vídeo. Olá, eu sou a Samagra, seja bem-vindo ao canal. Aqui nós vamos falar sobre tantra relacionamento e sexualidade. O estímulo da próstata acontece na fase 4 das massagens tântricas. A próstata é estimulada através da região anal nas pessoas com pênis. Então, a pessoa fica deitada ali de barriga para cima. Primeiro, a gente inicia com a massagem língan, que é a massagem no pênis. Depois, vamos iniciando, fazendo um relaxamento ali na região do perinho. E, na sequência, inicia-se o estímulo da próstata, que é o estímulo da região anal. Então, a gente fica com o estímulo ali da região anal e o outro estímulo no pênis. É assim que normalmente funciona a massagem fase 4. Porém, algumas pessoas gostam de receber essa massagem com o estímulo do Itachi, simultâneo ao estímulo da próstata. Então, como que funciona? Quando a gente está iniciando esse estímulo da próstata, a gente faz um relaxamento no perinho. Normalmente, esse relaxamento é feito de forma manual. Então, com a minha mão, eu coloco ali abaixo do saco escrotal e eu vou fazendo um movimento de relaxamento, um movimento circular ali naquela região relaxando. Algumas pessoas gostam que, ao invés da mão, utilizar o vibrador Itachi. Esse vibrador, ele tem uma pressãozinha, ele tem uma vibração. Ele foi criado para a massagem normal, né? Só que daí as pessoas muito espertas utilizaram também para a região genital. Principalmente as mulheres gostam muito de utilizar tanto em massagem, tanto em masturbação. Só que daí, experimentamos também ele na parte da massagem no homem. Então, na região da próstata, para relaxar aquela região, é interessante utilizar esse vibrador, tá? E daí, vai deixar ele ali na região da próstata, num primeiro momento, fazendo a massagem no lingam, com uma mão apenas. E daí, depois, quando for iniciar o estímulo da próstata, pode escolher entre permanecer com o Itachi e massagear a região anal, tá? Ou ir para os estímulos da região anal e parar com o Itachi, mantendo os estímulos no pênis. Se você tiver muita habilidade, né? Eu tenho dificuldade, eu não costumo fazer assim. Se você tiver muita habilidade, você consegue fazer o estímulo da próstata e, ainda assim, segurar o Itachi, tá? Então, você consegue fazer uma mão na região do pênis, a outra mão apoiando o Itachi e com o dedinho na região anal, estimulando a próstata. Eu tenho muita dificuldade para fazer junto, então, eu preciso usar essa mão para segurar. Então, a pessoa que eu for fazer a massagem, vai ter que escolher se ela prefere os estímulos no pênis ou o estímulo do vibrador no períneo, enquanto eu faço o estímulo da próstata, tá? Isso acontece na fase 4 das massagens sântricas. Então, é assim que a gente utiliza o vibrador nas massagens de próstata. Ela ajuda muito a dar uma relaxadinha naquela região, né? Porque muitos homens têm uma questão de sentir algum tipo de dor, de incômodo para receber o estímulo na região anal. Então, é importante que você entenda que, assim como existem mulheres que sentem dor e desconforto na parte interna da vagina, também tem homens que podem acessar dor e desconforto na região anal. E, assim como, com as técnicas de tantra, a gente consegue sensibilizar a parte interna da vagina para o prazer, a gente também sensibiliza a região da próstata, a região anal para o prazer. Afinal, a próstata é, sim, uma zona erógena que permite ao homem alcançar maiores níveis de prazer, independente da orientação sexual. Porque algumas pessoas têm esse tabu, né? De achar que se sente prazer na região anal tem a ver com a orientação sexual, que pode ser uma pessoa homoafetiva e não tem nada a ver. É uma zona erógena que todos os homens, todas as pessoas com pênis incluem. Então, é uma região sensível ao prazer e, quando estimulada, pode levar a altos níveis de prazer. E o Itachi, ele entra aí pra contribuir com esse processo, pra relaxar e conseguir permitir esse estímulo de uma forma mais confortável. Se você quiser aprender detalhadamente as técnicas de massagem tântrica, a técnica da massagem face pote, que é a massagem na próstata, tem o meu curso online de Tantro Conexão Orgástica, onde eu ensino tudo. Vou deixar o link pro meu curso online, ó, aqui abaixo, na descrição do vídeo. E se você tiver qualquer dúvida sobre Tantra, relacionamento, sexualidade, deixa aqui abaixo nos comentários, que eu vou adorar gravar um vídeo respondendo a sua questão. E se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal pra acompanhar os próximos vídeos, ativa o sininho pra ser notificado sempre que subir um vídeo novo. Gratidão e até mais!